Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Magazine Luiza. A última vez que a gente analisou o ativo foi lá no segundo trimestre de 2019, por acaso era no segundo trimestre também, então fez aí um comparativo que ficou bem fácil de fazer. Operação de varejo de grande porte, todo mundo conhece a operação, super conhecida no Brasil, não tem muito o que explicar aqui, tem um pedaço ali também de uma operação financeira, fulfillment, alguma coisa de fulfillment, basicamente ali é comparável com o via que a gente tem no portfólio. Última análise, como dito, no segundo trimestre de 2019, onde eu deixo claro o motivo de ver o preço como inflacionado. Lá é feito toda uma demonstração do porquê que eu vejo, com base em evidência empírica, o preço como inflacionado. E mais do que isso, vejo a gestão como detentora de uma visão curto-prasista e um tanto quanto míope. Aqui é basicamente, ou seja, vale a pena ver a análise do segundo trimestre, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui é basicamente uma avaliação de custos de oportunidade, uma vez que a gente tem, como dito, via no portfólio, e cada real alocado aqui é um real não alocado em via. Então, basicamente, essa matemática que a gente faz, eu não vejo sentido em ter as duas no portfólio. Antes de qualquer coisa, nada, nada do que eu disser aqui impede você de comprar Magazine Luiza e ser super feliz. Então, se você discorda, vê as coisas de uma forma diferente, é só investir em Magazine Luiza e não investir em via. Nenhuma necessidade de me pentelhar por ver as coisas de forma diferente ou qualquer coisa do gênero. Não concorda nenhum problema da minha parte, nenhuma necessidade de encher meu saquinho. Isso dito, desde a última análise a gente teve movimentação volátil no preço do ativo, como a gente consegue ver na tela, na tela a gente tem a oscilação no período com via junto, que vem ali com uma queda, diferença ali de 12 pontos percentuais para o negativo, ou seja, um desconto ali, uma queda maior durante esse período, vindo de uma base onde Magazine Luiza, na minha visão, e explicada na análise do segundo trimestre de 2019, estava inflacionada, como demonstrado justamente no vídeo do segundo trimestre de 2019. E via, vinha de uma base extremamente deprimida, reflexo do histórico ali com a gestão do grupo Pão de Açúcar, que era a gestão anterior, e que de fato tinha feito um trabalho bem meia boca com via até aquele período. O que amplia consideravelmente o desconto de via versus Magazine Luiza, na minha visão, tá? A gestão, como comentado, teve um direcionamento bem curto prazista na época, com foco na expansão contínua de clientes e venda no que estande de volume ali, na GMV, está pagando para crescer com margem, isso a gente comentou e demonstrou nas análises daquela época, que afetou a operação negativamente, como a gente vai ver na sequência, possibilitado basicamente por um controle familiar, que a gente vê aí na tela, a abertura dos acionistas controladores, e equivocado, na minha visão, diferente de via que é gerido em um modelo de corporation, sem controle centralizado, como nós vemos aí na tela, que possibilitou o foco em evolução das funções operacionais no período comentado aqui, de segundo trimestre de 2019 até agora, descritos aprofundadamente, essas evoluções, ah, que evolução de função operacional, tudo descrito nas análises desde então, a gente tem análise todo trimestre, pelo menos desde o segundo trimestre, então tem análise pra caramba, pra quem quiser ver cada pedacinho da evolução. Agora entrando justamente em uma etapa de consolidação dessa expansão, que foi comentado aprofundadamente na análise do segundo trimestre de 2023, da via, uma vez que a gente teve aquilo ali, o plano foi de fato expandido e demonstrado ponto a ponto com o novo CEO que acabou de entrar. Isso se vê refletido, essa dinâmica diferente entre as duas operações, no operacional financeiro. As operações partem de margens brutas próximas, a Magazine Luiza, como visto na tela, um delta melhor, um pouco melhor, com piora no período do segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2023, e a via, um pouquinho pior, um delta pior que a Magazine Luiza, porém com melhoria nesse período, com evolução na qualidade operacional nesse período. O EBITDA, melhor no caso da via, de qualquer forma que você considere, e mais importante, vindo de melhoria ou pelo menos instabilidade versus o segundo trimestre de 2019, dependendo da preferência de como quiser considerar o comparativo, eu poderia falar, esse é o comparativo certo, mas não vejo porque esse bate-boca, então considere o número que você quiser, e ainda assim, é no mínimo uma estabilidade. Ao contrário de Magazine Luiza, que tem forte piora no período, como a gente consegue ver demonstrado na tela, se não me engano, de 8,8% de EBITDA para 5,1%. Volto a reforçar, pagando o crescimento com margem. O resultado líquido, sim, vem pior no caso da via, pelos dois fatores nos quais a Magazine Luiza está em melhor posição, a estrutura de capital e o fluxo de caixa operacional, que são fatores importantes, não estou diminuindo nem nada, mas são esses os fatores nos quais a Magazine Luiza, nesse momento, se encontra em posição melhor. Questões que, nesse momento, pesam para a via, indiscutivelmente, mas que tem atuação ativa da companhia, com, por exemplo, proposta de aumento de capital e consolidação do crescimento, que é justamente aquilo que eles chamam de reestruturação, eu vejo como consolidação do crescimento feito de 2019 a 2022, mas basicamente aquele plano que deve alterar uma dinâmica de várias coisas, redução de estoque, redução do número de lojas, demissão de uma quantidade considerável de funcionários e por aí vai, racionalizando a operação. O último, esse último, esse efeito aí da, essa reestruturação, consolidação, como você quiser chamar, descrito aprofundadamente na análise de via do segundo trimestre do M23. Aqui, eu vejo como mais relevante o comparativo versus a operação, então, através da margem e não de valores absolutos no que tange prejuízo líquido, onde a gente vê o contábil, pelo contábil, pelo lucro líquido, contábil, prejuízo líquido no caso, contábil padrão, a margem como menos 3,5% e menos 6,6% em Magazine Luiza e via, respectivamente, e se a gente pegar o ajustado, que aí tem alguma diferença, em menos 2,3% e menos 3,5%, menos 3,5%, também, respectivamente, Magazine Luiza e via. O que significa dizer que a gente tem alguma diferença de lucratividade melhor, menos pior, na verdade, no caso de Magazine Luiza, mas nada que eu veja como gritante que justifique qualquer coisa próxima da discrepância no preço que é comentado, não com base nesse gráfico que foi mostrado agora, mas com base em todo o histórico da precificação dos ativos. A estrutura de capital tem a via com dívida líquida de aproximadamente 900 milhões de reais, isso considerando liquidez, não apenas caixa, que também é o caso, a comparação é feita do mesmo jeito no caso da Magazine Luiza, com os recebíveis, com duplicata, como você quiser chamar, e tem Magazine Luiza com caixa líquida de 900 milhões de reais, aproximadamente, considerando também liquidez. esse caixa líquido estava meio que estável, estava meio que zero a zero, esse caixa líquido vem em parte considerável de 850 milhões, vindo de acordo de seguros com a Cardiff, que é um one-off, é um pagamento que fecha o acordo por um período de 10 anos, então isso daqui não é uma repetição contínua de fluxo de caixa positivo. e vale notar aí que a Magazine Luiza tem um custo da dívida consideravelmente menor do que a via que estava em CDI mais 2,6% ao ano, se não me engano, então um custo de captação consideravelmente mais competitivo. O fluxo de caixa operacional em 800 milhões, e aí vale ver justamente o acordo da seguradora que é justamente o comentado com relação ao Cardiff que é um one-off, que é uma vez, contra o 0 a 0 da via, 0 a 0 da via, que tem ali incluso as questões das demandas judiciais trabalhistas que são contrapostas com monetização de crédito tributário e que deve ter, esse fluxo de caixa operacional deve ter mudanças consideráveis com as novas medidas a serem adotadas. Se eu tenho redução de força de trabalho, se eu tenho racionalização das lojas, isso tudo deve trazer uma eficiência a mais. Redução de capital de giro, por exemplo, que deve ter algum nível de liberação de caixa. Como últimas questões a citar aqui, a gente tem a questão do Kabon, que pode vir a se tornar um problema para o Magazine Luiza, uma vez que os antigos sócios da Kabon estão ameaçando judicializar e por aí, mas eu não sei, eu não tenho avaliação judicial de o quão viável é ou não é da Magazine Luiza ter que devolver os três pontos alguma coisa bi, se não me engano. Esse não é propriamente o ponto, é só algo para observar, caso você tenha interesse em Magazine Luiza, é algo para observar que pode vir a se tornar um embrólio. E as operações de serviço financeiro das duas, onde a gente tem um over 90 de 10,9%, uma proxy de inadimplência, de 10,9% no caso de Magazine Luiza e 9,1% em via, claramente ali, a via com maior controle na inadimplência por quase 2 pontos percentuais, 1,8 ponto percentual. Com maior relevância também, essa parte do financeiro através do banco, na operação da via. Então, isso daqui, não só a gente está ali, a via está em uma posição melhor, mas ainda assim, uma posição melhor de algo que é mais relevante na operação. Isso dito, não vejo sentido em ter as duas no portfólio. Dado o desconto gritante, no meu ver, no preço da via, que vem de base mais baixa e teve a evolução no preço pior do que Magazine Luiza durante o período que a gente viu, que vinha de blase inflacionada, Magazine Luiza, o preço da Magazine Luiza, e operacionalmente se mostra inferior, apesar de ter uma melhor estrutura de capital nesse momento, meu interesse continua sendo em via, especialmente nos preços atuais, com esse ataque especulativo, a redução de preço, não tenho interesse no ativo em questão aqui em Magazine Luiza, então não deve entrar para o portfólio, a gente vai continuar eventualmente fazendo uma análise ou outra, mas a princípio, bem tranquilo com a tomada de decisão, não acho que é por aqui que eu tenho, não acho não, não é por aqui que eu tenho interesse em me expor ao mercado de setor de varejo no Brasil. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo e vale lembrar